Eu exijo o seu sacrifício! Claro, claro, claro! Eu vou bandir você ao meio! Me põe de perto! Nojo de você! Boa aí, Zagote! Aí vêm eles! Aqui! Curta a sua viagem ao nada! Estão detonando mesmo aqui! Ei, pegue uns equipamentos! Pega os equipamentos! Pega isso! Ah! Tá doendo, é! Que coisa patética! Nem eu sei como é que eu sobrevivi até agora! Precisa de equipamentos! Precisa de equipamentos! Precisa de equipamentos! Essa missão vai ser um inimigo! Ridículo! Ridículo! Se me dá pena! Equipamentos pra você! Totalmente previsível! Eu exijo um revolto imediato! Não era páreo pra mim! Não era páreo pra mim! Algo agosto vai lá! Eu já cometi inúmeros crimes de guerra! Não! Agora vai pagar! Pega essa munição! Assim acaba sua história! Espera a ver! Estava preocupada! Não era para mim! Não era para nós! Não era para que seja! Quebra embaixo da minha porta.